As greves que agora afligem grande parte das nossas universidades federais do país e os nossos institutos federais de educação, ciência e tecnologia são um sintoma claro da deterioração da nossa infraestrutura acadêmica e o desrespeito para com o corpo técnico-científico e os próprios estudantes. Essas paralisações são o grito de uma academia que sofre sob o peso de políticas negligentes. O governo deve ser responsabilizado pelas ações e omissões que comprometem tanto a segurança quanto o progresso da nossa nação. É imperativo que nós adotemos medidas imediatas para corrigir esses erros graves e não é difícil de fazer isso aí, não é difícil de fazer isso. É importante que nós exijamos a recomposição dos recursos para as nossas universidades e programas de pesquisas e as bolsas de pós-graduação. É importante também um plano de ação coerente e transparente para garantir a disponibilidade de vacinas no país. Não podemos aceitar desculpas ou atrasos que colocam em risco a saúde e o bem-estar da população brasileira. Senhoras e senhores, não podemos aceitar essa situação como nosso novo normal. O Brasil merece uma liderança que não apenas promete, mas que entrega. Promessa não resolve nada, precisa entregar. Que não seja só planejamento, mas que seja execução e com eficácia.